Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou estar fazendo esse anelzinho aqui pra vocês, ok? Olha só, bem bonitinho, tá bom? Bom, a pérola é opcional, vocês colocam se vocês quiserem, tá? Eu vou precisar de uma agulha para costura, para fazer o acabamento, costurar a pedrinha, uma agulha de crochê de 1.25 mm, tá? Linha, linha vocês podem estar utilizando aquela que tem no Brasil, sabe? Aquela bem simplesinha e tal, todo mundo já conhece, vocês podem estar utilizando ela, tá bom? Uma linha de algodão, ok? Bom, eu acho que foi o ano passado, se não me engano, eu não lembro, tá? Eu já fiz esse anel aqui, ó, tá? Então, pra quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo aí embaixo na descrição. Então, aqui o começo, se vocês quiserem fazer laço mágico, vocês podem estar fazendo ou quatro correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o laço mágico, tá? Que pra mim é mais fácil. Então, aqui eu puxo a laçadinha, faço uma correntinha, tá? Então, aqui dentro, eu vou fazer assim, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, eu vou fechar aqui pegando as duas laçadinhas do ponto baixo e vou fazer um picô com um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim, ok? Faço uma correntinha e vou repetir novamente, ó, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pego as duas cordinhas aqui do ponto baixo e fecho um picô com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou repetir novamente, tá? Um ponto baixo, três correntinhas, pego as duas cordinhas do ponto baixo e fecho um picô com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Então, aqui eu já tenho três picô. Eu vou dar a volta e vou ficar com seis picô. Então, aqui eu segui fazendo, tá? E fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis picô, tá? Agora eu faço uma correntinha, vem aqui onde eu iniciei, tá? Aqui nesse pontinho e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Aqui depois é só puxar, tá bom? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas pra dar altura e vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço, tá? Então, aqui onde tem o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui no ponto baixo, ó, entre os picô, bem aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Olha só, vai ficar assim, tá? Então, o ponto alto vai ficar entre os picôs, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo, ok? Então, aqui eu fiz as cinco correntinhas, um, dois, aqui na terceira correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer a terceira carreira. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou fechar um picô, tá? Com um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Vou repetir novamente o picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no ponto alto, eu vou repetir novamente. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer correntinhas, tá? Pra ficar aqui assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer a metade, depois eu faço a outra metade. Então, eu, pro meu tamanho, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Se seu dedo for maior, né? Mais gordinho, então, você faz mais. Se for mais fininho, você faz menos, tá? E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, né? Fazendo como se fosse um picô, tá? Assim. Aí, eu continuo. Três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto baixo, um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo, três correntinhas, e aqui no espaço, um ponto baixo, um picô, e assim eu vou. Então, quando eu completar aqui, não contando daqui, tá? Contando daqui, ó, desse picôzinho. Daqui, até aqui, eu vou fazer cinco picôs. Aí, eu volto mostrando pra vocês. Então, aqui tem a argolinha de sete correntinhas, aí eu fiz mais um, dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco picôs, tá? Então, agora, eu vou fazer assim, uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui assim, ó, desse jeito, tá? E vou pegar aqui na argolinha, aqui, ó, na argolinha, e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, vocês esticam aqui o fio, experimenta pra ver se cabe no teu dedo, ok? Tá bom? Aí, se for necessário, você pode fazer maior aqui, já aproveita, tá bom? Então, aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo, e continuo, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui no ponto alto, um ponto baixo, um picô, fechar aqui com um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas aqui, no espaço, um ponto baixo, e faço novamente o picô, ok? E aqui, eu faço três correntinhas para terminar. Quando eu for terminar, eu tiro aqui a minha agulha, viro o trabalho, assim, desta forma, pego aqui o ponto baixo, onde eu iniciei, e puxo a cordinha aqui para trás. Assim. Tá bom? Aqui, eu faço uma correntinha e corto meu fio. Então, olha só, um ficou, tá? E para vocês que fazem crochê para fora, quando for dar algum mimo, né, para as clientes, vocês podem estar fazendo esse anelzinho aqui, dando de presente. Elas vão ficar muito, muito felizes, com certeza. É uma gracinha, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! E aí